Massagem aqui em mim? Assim? Assim, assim, virado. Obrigado, seu Nuno, por ter ligado o carro. Mais deixa, vai, deixa. Obrigado, seu Nuno, por ter ligado o carro, pra ficar o fundo musical do carro. Isso, isso, fundo musical, vai. Fundo musical. Acelera, novo, Schumacher. Vai, Schumacher. Não, deixa. Aí, Schumacher ali, ó, dando... O fundo musical, ó. Vai, não para não, chega. É meu sogro, dando, fazendo... Fazendo o fundo musical no carro, no som. Eu disse, ele quer botar um fundo musical, ele tá fazendo. No gol. Vai. Eita, do fundo musical. Aí. Deixa ele vir. Tá bom, fundo musical, Schumacher. Será que dá pra ser a nossa voz aí? Dá. Dá pra ouvir? Acho que dá. A moça... Ah, o quê? Só que não tava gravando. Tá gravando. Ele aí parou. A banheira, cadê ele? Ele é o melhor do melhor do mundo em fazer fundo musical pra vídeo. Vocês viram aí como ficou legal? Tá bom, né? Aham. Vamos ver como é que vai ficar? É... É...